Então vamos ver aqui a pergunta que eu vou responder hoje, é a pergunta da Evany Pinto de Magalhães, ela diz o seguinte, o que assistir como entretenimento que não seja de baixa vibração? Então, jornal, novela, filme, passado, trabalho, nada serve. E toda doença vem mesmo do pensamento? Olha, Evany, o que é que nós podemos assistir que tenha conteúdos bons? Então tem muita coisa boa, por exemplo, uma live como essa. Até o dia 30 nós estamos fazendo duas lives por dia. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, tem mais de mil vídeos só de conteúdos de empoderamento voltados para autocura, para transformação, meditação, dicas, coaching quântico transformacional. Então, o nosso canal já é uma possibilidade, né? Na comunidade, a pessoa, na comunidade, quando a pessoa entra, ela já recebe mais de mil e quatrocentos vídeos. A gente tem muito conteúdo bom. Olha, se você quiser saber o que está acontecendo no mundo em tempo real, você tem aí as pesquisas científicas mais avançadas do mundo. Na Netflix, você encontra conteúdos de qualidade. No YouTube, você encontra conteúdo de qualidade. O que eu digo, na verdade, para as pessoas é que nós precisamos mudar a nossa vibração interior. Porque se você está sendo atraída, atraído por muitas notícias negativas, então isso é uma questão de uma atração sua, entendeu? Então, assim, o mundo, desde que o mundo é mundo, sempre tem coisas boas e tem coisas negativas, né? Isso sempre foi, sempre foi assim. Então, nós não devemos estar focando em olhar o que está nos oferecendo o mundo. Precisamos valificar o nosso mundo interior para que a gente possa ter interesse de ler um bom livro, né? De ver um bom filme, de ouvir uma música. Uma boa música, eu dou fazer uma atividade física, praticar uma meditação, fazer um yoga, um tai chi chuan, cantar, dançar, né? Então, fazer coisas, conversar com pessoas que a gente gosta de conversar, que tenham bons conteúdos, né? Que contribua. Conversar com pessoas que saibam mais do que a gente em algum tema, né? Quando eu convidei a Mari Lise, é porque eu sei que ela sabe mais do que eu sobre isso. Então, eu procuro sempre na comunidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que uma regra do marco digital é se você está na mesa e você é a pessoa mais sabida da mesa, então mude de mesa, tá? Por isso que eu estou o tempo todo procurando trazer pessoas que saibam mais do que eu em algum tema porque determina que eu aprendo mais e eu possibilito também para os meus alunos, as pessoas que me seguem conteúdos, né? Onde esses temas podem ser aprofundados. Aquilo que eu domino, né? Eu tenho muitos conhecimentos também, aquilo que eu domino eu já ofereço diariamente. Nós estamos fazendo duas lives por dia e eu estou trazendo conteúdos profundos. A partir do dia 6, nós vamos também trazer, vamos estar fazendo aí um treinamento quântico da liberdade sistêmica. É algo completamente novo, então eu vou estar juntando todo esse conteúdo. Então, eu também gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar e aí a gente pode estar contribuindo dessa forma. Então, você pode, a transformação interior é que nos leva, né? É que nos leva a gente a fazer melhores escolhas, né? E toda doença, a outra pergunta dela foi, deixa eu ver, toda doença vem mesmo do pensamento? Não necessariamente. As doenças de fundo emocional são muitos, os nossos pensamentos e sentimentos são muito no nosso equilíbrio, mas você pode estar comendo muito veneno, por exemplo. Você pode estar comendo muito agrotóxico, você pode estar comendo muito produto industrializado, você pode estar comendo muito açúcar refinado, você pode estar tomando muito refrigerante, você pode estar tomando muita cerveja, você pode estar tomando muitos produtos refinados, né? Então, tudo isso, de repente, você pode estar tendo problemas digestivos em função do que você se alimenta, tá? Então, nem tudo vem do nosso pensamento e sentimento. Agora, claro que a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente influencia. Influencia também nas nossas escolhas alimentares, tá? Então, é sempre bom olhar sistemicamente para a sua vida com profundidade. Até isso eu recomendo aos meus alunos, né? Então, por exemplo, a Marilise é uma grande consteladora, vocês podem a procurar, podem dar uma passada lá no Instagram dela, que é o Marilise Ennsfelter, né? Tá aí, a gente publicou hoje no nosso perfil do Instagram. Vocês podem procurar e investigar-se, né? A vida é isso, é investigação. Então, as doenças, normalmente, elas são... Muitas doenças, como o câncer mesmo, são multifatoriais. Elas têm fatores de maus hábitos alimentares, mas muitas vezes têm questões emocionais mal resolvidas, traumas mal resolvidas, ou seja, a pessoa não olha. E tem esse lado também da vitimização. Você não assume a responsabilidade pela sua vida. Então, você está sempre terceirizando os seus resultados. Naturalmente, que é quando a gente terceiriza, né? Nós não estamos olhando para a solução. Nós estamos olhando para os problemas, tá? Tá? Química a relação àção.